DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade E passa anos e anos e anos, e no final sempre a mesma parada Você se finge de santa, mas sei que tem diabo de saia Pix pede pros otários Vitinho, me faz um pix Pix pede pros otários, se tu quer picar tu liga pros tralhos Pix pede pros otários, se tu quer picar tu liga pros tralhos Pix pede pros otários, se tu quer picar tu liga pros tralhos Se tu quer picar tu liga pros tralhos Pix pede pros otários, se tu quer picar tu liga pros tralhos Agora finge que não me conhece, mas na gominha foi maltratada Pedindo botada de todos os jeitos, se contentando por cima da vara Pedindo botada de todos os jeitos Se contentando por cima da vara Pedindo botada de todos os jeitos, se contentando por cima da vara DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade E passa anos e anos e anos, e no final sempre a mesma parada Você se finge de santa, mas sei que tem diabo de saia Pix pede pros otários Pix pede pros otários, se tu quer picar tu liga pros tralhos Pix pede pros otários, se tu quer picar tu liga pros tralhos Agora finge que não me conhece, mas na gominha foi maltratada Pedindo botada de todos os jeitos, se contentando por cima da vara Pedindo botada de todos os jeitos, se contentando por cima da vara